Olá, hoje nós vamos para o capítulo 13 do livro de Neemias, último capítulo. Preparem-se, tem formatura no final do capítulo hoje, tá bom? Hoje o livro de Neemias termina trazendo, nesse conjunto que nós lemos, Esdras e Neemias, toda a restauração do povo, da cidade, do templo, pós-exílio da Babilônia. É um período muito importante porque praticamente é quando a fé, a tradição, toda a espiritualidade, ela é restaurada. Depois de 70 anos no exílio, 70 anos no exílio, o povo precisa ser reconstruído. Não só a cidade, não só o templo, mas a fé do povo precisa ser restaurada. E é isso que esses dois livros, Esdras e Neemias, traz para a gente. Esdras, um sacerdote, um escriba, e Neemias, um alto funcionário da corte do rei Artaxerxes, que era de família israelita e que vem para Jerusalém para restaurar. Tudo isso nós vimos nesses dois livros. Hoje, então, termina aqui o livro de Neemias. Você vai ver que termina com um tema muito interessante. O livro vai trazer para a gente algumas reformas empreendidas pelo Neemias. Você vai notar uma coisa interessante. O livro vai terminar assim, abruptamente, e termina. Não tem assim um caminhar para um epílogo. Ele praticamente termina o livro. Você vai ver. Tá bom? Vamos ler? Então tá bom, gente. Obrigado por ter feito esse caminho comigo no livro de Neemias, que é um livro muito bonito, muito importante, como eu disse para você, para a história da restauração da espiritualidade e da fé em Israel. Tá bom? Ó, compartilha esse vídeo. Dá um like no vídeo, aquele joinha, para você me ajudar a divulgar. E me ajude a divulgar também, chamando e convidando mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente. Tá bom? Pega a sua Bíblia aí. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, para a gente ler. E toma o capítulo 13. Vamos ler juntos, então. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, descobriu-se um texto no qual se dizia que o Amonita e o Moabita jamais deviam ingressar na Assembleia de Deus, porque não tinha vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. E haviam contratado o Balaão para amaldiçoá-los. Maldição que nosso Deus mudara em bênção. Logo que se ouviu a leitura dessa lei, excluíram de Israel todos os elementos estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasib, intendente dos depósitos da casa de nosso Deus e parente de Tobias, esse Tobias é aquele governador da Samaria, tá bom? Ele é aquele que se opôs à reconstrução de Jerusalém, viu? Colocaram à disposição deste último uma grande sala, onde se depositavam até então as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, a taxa dos levitas, dos cantores e porteiros e as ofertas devidas aos sacerdotes. Quando fazia tudo isso, eu não estava mais em Jerusalém, porque no trigésimo segundo ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Decorrido algum tempo, voltei a Jerusalém com a acciência do rei e tive conhecimento do mal que havia cometido Eliasib em favor de Tobias, colocando-lhe à disposição uma sala nos átrios da casa de Deus. Fiquei grandemente indignado, mandei tirar para fora do quarto todo o mobiliário de Tobias, ordenei que purificasse a sala e fiz recolocar os utensílios da casa de Deus, as oferendas e o incenso. Soube também que as dádivas devidas aos levitas não lhes tinham sido entregues e que os levitas e os cantores encarregados do serviço tinham se retirado cada um para suas terras. Censurei os magistrados e disse-lhes, por que foi abandonada a casa de Deus? Depois, reuni os levitas e cantores e os recoloquei em seus postos. Então, todo o Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do óleo. Confiei a intendência dos armazéns ao sacerdote Selemias, ao escriba Sadoc e a Fadaías, um dos levitas, com o seu auxiliar Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque tinham reputação de integridade. Foram encarregados de fazer a distribuição aos seus irmãos. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, que fiz tudo isso e não apagueis de vossa memória os atos de piedade que fiz pela casa de meu Deus e por seu culto. Na mesma época, encontrei em Judá homens que pisavam uvas durante o sábado, carregavam molhos e transportavam em jumento vinho, uva, trigo e toda espécie de fardos, levando-os para Jerusalém em dia de sábado. Admoestei-os, então, a respeito do dia em que vendia os seus produtos. Havia também alguns de tiro, estabelecidos na cidade, que traziam peixes e toda espécie de mercadorias que vendiam em dia de sábado aos judeus em Jerusalém. Dirigi-me aos importantes de Judá. Procedeis muito mal, profanando o dia de sábado. Vossos pais faziam o mesmo e foi por isso que Deus fez cair todas essas desgraças sobre vós e sobre essa cidade. E vós ireis acender sua cólera contra Israel, profanando o sábado? Em consequência, logo que as portas de Jerusalém foram cobertas pela sombra antes do sábado, mandei que se fechasse as portas e só se abrissem depois do sábado. Ademais, coloquei nas portas alguns dos meus homens, a fim de impedir que qualquer mercadoria entrasse durante o sábado. Então, os negociantes e vendedores de toda espécie de produtos passaram uma ou duas vezes a noite fora de Jerusalém. Interroguei-os. Por que passais a noite diante das muralhas? Se recomeçardes, mandarei castigar-vos. Cessar então de vir durante o sábado. E ordenei aos levitas que se purificasse e viesse guardar as portas para santificar o dia de sábado. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, por causa disso, e tende piedade de mim, segundo a vossa grande misericórdia. Naqueles dias, encontrei judeus que se tinham casado com mulheres de Azoto, de Amon e de Moabe. A metade de seus filhos falava a língua de Azoto e não sabia mais o hebraico. O mesmo sucedia com a língua dos outros povos. Admoestei-os e os amaldiçoei. Até bati em muitos. Arranquei os cabelos de alguns e ordenei-lhes em nome de Deus que não mais dessem suas filhas aos filhos de estrangeiros e não tomassem filhas estrangeiras para os seus filhos nem para si mesmo. Não foi esse, disse eu, o pecado de Salomão e rei de Israel? Não existia rei algum como ele entre a multidão das nações? Era amado de Deus e Deus o tinha tornado rei de todo Israel. Contudo, foram as mulheres estrangeiras que induziram tal homem a pecar. E haveremos de ouvir que estáis cometendo esse grande crime e que sois assim infiéis ao nosso Deus, desposando mulheres estrangeiras? Ora, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, tornara-se genro de Sanabalate, o oronita, expulseio para longe de mim. Recordai-vos, ó meu Deus, daqueles que profanaram assim os sacerdotes e os deveres sagrados dos sacerdotes e dos levitas. Foi assim que purifiquei o povo de todo elemento estrangeiro. Coloquei em vigor os regulamentos que sacerdotes e levitas deviam observar em seus respectivos mistérios. E restabeleci a oferenda da madeira nas épocas determinadas, bem como as primícias. Levai-o em conta, ó meu Deus, para o meu bem. E acabou o livro. E acabou assim. Falei para você que acaba de forma bem abrupta. Então, esse capítulo 13, que é o último capítulo de Nemias, ele vem aqui de uma forma bem rápida trazer as reformas que Nemias acabou fazendo, porque depois de ter restaurado o tempo, depois de ter restaurado as muralhas, restaurado o culto, a religião, ficou indo umas coisinhas lá que Nemias não estava gostando. Não estava gostando. Não estava gostando. Aconteceu o seguinte. Aconteceu que o Nemias, quando ele vem para fazer toda a reforma das muralhas, quando ele vem para fazer toda a reforma das muralhas, o Nemias fica 12 anos ali em Jerusalém. Aí ele volta e fica dois anos fora. Bastou esses dois anos fora de Jerusalém para ficar umas coisas erradas ali, que eu vou explicar para vocês. E aí ele chega, quando ele volta depois desses dois anos, aí ele volta para Jerusalém e fica o resto da sua vida ali, ele fala, não, não, está tudo errado. Tem umas coisas aqui. Mal acabamos de fazer toda essa restauração. Vocês já vacalharam tudo que a gente fez? Não, de jeito nenhum. Aí esse capítulo 13 vem dizendo o seguinte. Olha, quando foi lido o livro de Moisés, a lei de Moisés, falou que os amonitas e os moabitas não deviam ficar com a gente. E tinha Moabita e o amonita ali. Os amonitas, gente, sempre foram inimigos dos judeus. Os amonitas vieram ali daquele parentesco de Ló, dos filhos que nasceram daquele incesto de Ló e suas filhas e tal. E os amonitas também, tem uma coisa, ficou marcado no coração dos israelitas, que quando eles estavam indo, voltando, indo do Egito para a Terra Prometida, os amonitas não deixaram eles passar ali e ir para a Terra Prometida. Por isso eles tiveram que dar aquela volta enorme lá para chegar pelo lado leste do Jordão. E os moabitas, você sabe, os moabitas, quando eles estavam indo lá, os moabitas contrataram lá o Balaão para amaldiçoá-los. Então, era aquela querela antiga. Aí ele falou, ó, não quero mais... Quando o Neemias falou, não quero moabita, não quero amonita morando aqui não, vai embora, vai embora. E expulsou os moabitas, os amonitas lá e falou, não quero mistureba aí de estrangeiros aqui não. Outra coisa que deixou o Neemias muito fula da vida é o seguinte, quando ele foi para a Babilônia, nessa época ele foi para a Babilônia, porque o rei Artaxerxes tinha uma casa na Babilônia. Quando ele foi lá e ficou dois anos fora, o Eliasíbe era o sumo sacerdote. O que o Eliasíbe fez? Tinha um quarto lá no templo, você sabe que o templo tem aquelas salas que estão do lado do templo. Tinha uma sala lá que eles guardavam incenso, guardavam as oferendas, guardavam até os dinos. O Eliasíbe arrumou aquele quartinho lá, tirou tudo aquilo e fez um quarto para o Sanabalate. O Sanabalate, sabe quem é o Sanabalate? O Sanabalate é aquele que junto com Tobias fez de tudo para atrapalhar a reforma, a restauração dos muros. até enviou uma carta para o rei Artaxerxes falando um monte de mentira, o Sanabalate e o Tobias. E agora, depois que estava tudo restaurado, templo restaurado, muralha restaurada, o Sanabalate, que foi aquele que fez tudo para atrapalhar a reforma, vai lá e conversa com o Eliasíbe, que é o sumo do Sanabalate. E o Eliasíbe deixa ele morando lá, num quartinho do templo. Ah, meu filho! O Neemias, quando volta, fala, sai daqui! Sai daqui, meu filho! Pois para fora ele, não vai ficar morando aqui não, no templo. De jeito, primeiro, que você não é sacerdote. Então você não pode estar aqui no templo. Segundo, é que você profanou esse lugar. E é o seguinte, vamos ser bem sinceros, você foi uma pedra no meu sapato. Falando mentira para o rei, falando um monte de coisa que não queria que reconstruísse os muros. Sai daqui! Tirou. Tirou ele de lá, botou de novo, transformou o quartinho lá para ser lugar de guardar as oferendas, lugar de guardar o incenso, tudo isso, tudo isso. Uma outra coisa que ele ficou muito jateado é o seguinte, já tinha determinado, quando fez toda aquela reforma da muralha, do templo, já tinha determinado que ia ser pago aos cantores, aos levitas, uma espécie de soldo até, para eles fazerem o serviço deles no templo. Esses levitas vieram dos campos, vieram das cidades ao redor. Quando o Neemias foi lá para a Babilônia, voltou lá para o Artaxerxes, eles pararam de pagar. Aí o que os levitas fizeram? Não, não vamos viver de quê? De ar? Os levitas abandonaram o serviço deles do templo e foram, voltaram para cultivar a terra, cultivar a coisa e tal. Quando ele chega, o templo não tem levita, o templo não tem cantor. Ele falou, meu Deus, mas o que é isso? Eu saí, estava tudo funcionando, volto e não está funcionando as coisas? Aí ele falou, não, não, não. Aí o que ele fez? Voltou, organizou tudo, chamou os levitas, os cantores, estabeleceu de novo o soldo que eles tinham que pagar. E pronto, falou, não, está certo. Então olha as reformas do Neemias. Tirou o Sanabalat do quartinho, tirou os estrangeiros, os moabitos, os amonitas que estavam vivendo no meio deles. Outra coisa, chegando no dia de sábado, é uma festa, é uma festa em Jerusalém, sábado, todo mundo comprando, vendendo, ninguém respeitando o sábado. Vinha comerciantes de fora, vinha o pessoal de tiro. o pessoal de tiro, que é perto do Libro, eles são pescadores, ele faz comércio de peixe. Aí dia de sábado, eles vinham para lá, para Jerusalém, para vender peixe, para vender peixe. E ele falou, o Neemias ficou escandalizado, falou, meu Deus, nós fomos castigados por Deus porque não respeitávamos o sábado, os seus pais não respeitavam o sábado, e o que que deu? Fomos para o exílio. Fomos para o exílio. Seus pais não tinham respeito pelo sábado? Aconteceu o que com a gente? Exílio. Não é possível, gente. Não é possível que vocês são desse jeito. Sábado é para ser respeitado. E acabou com esse negócio. Ele falou, olha, é o seguinte, quando o pôr do sol de sexta-feira fechou as portas de Jerusalém. E acabou. Ninguém entra, ninguém sai, todo mundo dentro de sua casa. O sábado é para ser respeitado. Tanto é que ele conta aqui que quando ele fez isso nas primeiras vezes, os vendedores, os comerciantes que vinham para lá para vender no dia de sábado, ficaram tudo na porta. Ele foi lá e falou, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Raliou o que ele falou. Olha, se vocês continuarem aqui, vai ficar feio para vocês. Vai embora. E pronto, nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram no dia de sábado. Pronto, organizou isso. Outra coisa que aconteceu. Aí eles, o Nemias também, ele foi reformando essas coisas. Chegou lá, ele viu que encontrou que tinha muita gente casado com mulheres de azoto, que é do estrangeiro, e mulheres de Moab também. Falou, pelo amor de Deus, eu tinha falado que não era para vocês misturarem com o estrangeiro. Ele diz aqui, achei engraçado, eu admoestei, amaldicei, até bati e arranquei seus cabelos. E o Nemias era bravo, Nemias era, Nemias era muito bravo. Eu acho que ele já estava com falta de paciência, de saco, chega aquele povo lá, que ele chegou, ele falou, eu deixei tudo, tudo organizado, tudo direitinho, chego, encontro essa bagunça aí, o que é isso? O que é isso? Chegou lá e falou assim, falou, agora tem que encontrar, falei para vocês que não podia ter casamento com Moabitas, Amonitas, e vocês se casam. Aí o que ele fez? Acabou com esses casamentos também, acabou com tudo isso, e falou, não é, vocês não têm que casar com mulheres estrangeiras, e nem dar seus filhos para os estrangeiros. E ele ainda falou assim, não foi esse o pecado, do Salomão? Salomão lá, era o grande rei, tudo isso, mas foi tanta fogo de casar com mulheres estrangeiras, que é aí que o pecado veio sobre Salomão. E aí, meu filho, ele foi reformando, organizando tudo, e para terminar, uma das últimas coisas que ele faz, ele, é, é, ah, meu filho, não é Sanabalate, não, é, aqui, errei, o quartinho que ele arrumou lá, o quartinho que ele arrumou lá, não foi para o Sanabalate, o quartinho que o sacerdote Eliasíbe arrumou foi para o Tobias, que era o governador da Samaria, e que foi contra, sim, isso sim, ele foi contra a construção da muralha, então não foi lá, não foi o Sanabalate, foi o Tobias, que ele arrumou o quartinho, lembra que eu comecei a falar para você, que o sacerdote Eliasíbe arrumou um quartinho no templo, e colocou ali, então não foi o Sanabalate, foi o Tobias, o Tobias, que não tem nada a ver com o livro de Tobias, o Tobias, que era governador da Samaria, que se opôs, e que junto com o Sanabalate, mandou carta para o rei, para interromper a reconstrução da muralha, o que ele fica chateado também, é que o sacerdote Eliasíbe, isso, Eliasíbe, tinha se tornado genro do Sanabalate, o Sanabalate, aí sim, e o Sanabalate foi um que estava junto com Tobias, para se opor à reconstrução de Jerusalém, o que ele foi, aí o que ele fez, o Sanabalate estava lá, vivendo lá, junto com o sumo sacerdote, vivendo, era genro, o sumo sacerdote, um dos filhos de Eliasíbe, tinha se tornado genro do Sanabalate, então o Sanabalate estava lá, olha para você ver, sabe o que ele fez? Expulsou o Sanabalate, vai embora, vai embora, então você vê uma coisa, o Tobias e o Sanabalate, que foram aqueles dois, aquelas duas pragas, que fizeram de tudo, para atrapalhar a reconstrução de Jerusalém, mandaram carta para o rei, fazendo fofoca, agora, agora, eles estão assim com o sumo sacerdote, aproveitou, que o Neemias tinha viajado para a Babilônia, para encontrar o rei Aertarxer, e ficou assim, o Tobias, um quartinho no templo, o Sanabalate, o filho do sumo sacerdote, tinha se tornado genro do Sanabalate, os dois meio parentesco, parentesco lá, e aí estava lá, os dois, o Tobias e o Sanabalate, que tanto fizeram contra a reconstrução do templo, agora estava lá, mandando ver, ah, meu filho, quando o Neemias volta, e vê essa bagunça, botou o Tobias para correr, falou, sai desse quartinho aí, esse quartinho não você não pode morar, purifica esse quartinho, chegou para o Sanabalate, falou, vai embora, você não tem nada que ficar aqui não, tudo bem que, o filho do sacerdote, é seu gerro agora, mas vai embora, vai embora, e botou, os dois, para correr, muito bem, tudo isso, feito, toda oração, depois de cada reforma, o Neemias pedia a Deus, Deus, veja, reconheça tudo bem, e tudo que eu tenho feito por você, tá bom? Vem aqui comigo, rapidamente, eu já falei muito também hoje, mas rapidamente eu vou, eu vou explicar alguns, explicar não, só trazer aqui, bem, bem rapidinho, aqui, versículo 6, só para a gente entender, quando fazia tudo isso, eu não estava mais em Jerusalém, porque ele tinha ido para encontrar o rei, porque no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, foi ter com o rei, deixa eu te explicar uma coisa, no 32º ano do reinado de Artaxerxes, isso é exatamente no ano 432, no ano 432, ele vai até Artaxerxes, aqui está dizendo rei da Babilônia, Artaxerxes é rei da Pérsia, mas como a Pérsia, ela se tornou um império que dominou a Síria, a Babilônia, Judá, tudo essa coisa, então, o título de rei da Babilônia, é dado também para Artaxerxes, quando ele foi lá visitar o Artaxerxes, é que aconteceu essa bagunça toda, versículo 11, versículo 11, censurei os magistrados e disse-lhes, por que foi abandonado a casa de Deus? Depois reuni os levitas e cantores e os coloquei em seus poços, na verdade, aqui trata-se de recuperar o cargo dos levitas e cantores, que praticamente foram abandonados pelo sumo sacerdote, aí eles voltaram para os seus lugares, para as suas cidades, versículo 16, havia também alguns de Tiro, isso que eu expliquei para vocês, estabelecidos na cidade, que traziam peixes e toda espécie de mercadorias que vendiam em dia de sábado aos judeus em Jerusalém, Tiro, onde que fica Tiro? Só para a gente lembrar, os cidadãos de Tiro, Tiro fica ali perto do Líbano, no mar Mediterrâneo, são pescadores, vêm do mar, os cidadãos de Tiro eram conhecidos por seu comércio marítimo, e eles vinham sempre a Jerusalém para vender suas mercadorias, e vendia peixe ali. Versículo 19, em consequência, logo que as portas de Jerusalém forem cobertas pela sombra, portas, quando cobertas pela sombra, significa o pôr do sol, então significa o pôr do sol da sexta-feira, sexta-feira com o pôr do sol para todo trabalho e Jerusalém e todo judeu deve descansar e não fazer nada. O livro, versículo 31, como eu disse para você, restabelecia a oferenda da madeira, das ervas determinadas, bem como as premissas, levai-o em conta, ó meu Deus, para o meu bem. Pá! Termina o livro. É engraçado isso, né? O livro de Nemias termina aqui de uma maneira muito abrupta, sem outros detalhes sobre os acontecimentos, os posteriores, ou qualquer outra coisa sobre as atividades de Nemias. Terminamos, então, o livro de Nemias, né? Esses dois livros, volto a dizer, Esdras e Nemias são dois livros muito importantes porque tratam justamente da restauração da fé, da religião, da tradição, da cidade santa, dos muros, do templo, tudo isso narrado aqui. Um grande amor pelas coisas de Deus que a gente viu em Esdras e Nemias restaurando para Deus tudo aquilo que Deus um dia ofereceu ao seu povo. Parabéns a você! Parabéns a você que se formou hoje no livro de Nemias, está sabendo tudo de Nemias agora, está sabendo tudo agora. Parabéns! E obrigado. Obrigado que você fez essa caminhada comigo e tem feito essa caminhada comigo. Nós vamos ler a Bíblia inteirinho, inteirinha, tá bom? Hora de formatura, coloque a sua beca, coloque agora o seu capelo e a gente vai se formar agora. Você está formado, está totalmente apto para o livro de Nemias. Deus abençoe e parabéns para você. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugiram, venceu o leão tribo de Judá. Raiz de Davi. Aleluia! Entenda e abençoe e abençoe e abençoe deENDe ,